É isso aí galera, bom dia, direta praia do Havaizinho Oi, oi, oi Direta praia do Havaizinho É isso aí, você que achou que o mar tava pequeno, viu? Você tá certo, o mar tá pequeno mesmo Mas tem uma brincadeirazinha aí, tem um surf, viu? Sempre com o apoio da Boca Brava Boca Brava Surf Shop Pequeno, mas divertido, olha que vai sair Boa, boa, manda pra cima E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto